Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 Hoje a gente vai trocar o nosso sistema wireless de energia para o Flux Network, certo? E também o nosso sistema de armazenamento de itens para o Applied Energistic, certo? Então é isso, bora jogar? Beleza galera, ó, a gente fez aqui, ah, meu Deus, beleza, aqui é porque tá cheio Fiz aqui algumas automoções, tá ligado? Tá tudo certinho E a gente não fez máquinas ainda, né? Eu já deixei tudo pronto aqui, se a gente precisar a gente pode pegar, mas as máquinas eu não deixei ainda Por quê? Porque eu tô achando que essas máquinas estão causando lag, véi Eu não sei se elas estão mesmo, ou se teve alguma... O modpack tá atualizado, ontem isso aqui tava rodando... Ontem tava rodando a 40 frames, agora tá rodando a 34 Beleza, então, acho que melhoraram O modpack foi atualizado hoje, galera Na verdade, o modpack já tinha sido atualizado 3 vezes E eu que não tinha atualizado ainda, tá ligado? Eu atualizei hoje, e atualizei... A gente tava jogando a 4.0.1, agora a gente tá na 4.0.5, véi Atualizamos muitas coisas, certo? Deixa eu abrir aqui nosso negócio de quest Ah, eu já tinha dormido nisso aqui O quest repetiu Deixa eu ver se tem mais algumas coisas Beleza, a gente tem muitas coisas pra fazer hoje, galera Ó, lá na... na... na dimensão Na Lost Dimension... Dimension? 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 Sei lá Eu peguei tudo eles, tá, galera? Peguei todos os... os minérios que tem lá, ó Tá ligado? E... Esse aqui é o final Esse aqui, esse aqui eu não quero nem olhar Esse aí a gente vai chegar A gente vai completar todas essas quests E além de pegar todos eles, galera Eu vim aqui, certo, ó E já coloquei todos eles pra fazer aqui, ó Todos esses caras Tem uns porquinhos ali Ó, a gente tem o Steel A gente tem o Ivar Aqui o... o Pérola do Fim Aqui tem uma galinha, né? Tritânio As galinhas eu dei um fim nelas, galera Se eu precisar de novo, eu não ia pegar mais O Bóron O Magnésium Certo? Aqui tem Urânio E aqui o Trórium É todos esses caras aqui, ó Que eu tava mostrando pra vocês Todos esses caras aqui, ó A gente pegou um E fez já o ROG de todos esses Coloquei uma lâmpada aqui Com um negócio de... De som aqui também Só que eu fiz um... Ó Super Sound Muffle Ele abafa o som Aonde você estiver, tá ligado? Você coloca várias salas nele Aonde você entrar Em vez de fazer uma caixinha dessa pra cada sala Você faz pra ele E aonde você entrar ela muda Muta Certo? Então tá tranquilo Fiz ali mais um upgradezinho do radar Do mapinha E também tem um upgradezinho de... De vida Tirei o negócio daqui, ó Coloquei pra cá Porque é provisório Esse aqui vai embora Daqui a gente vai jogar com o Applied Energística Tem conquista pro Applied Energística Então não tem como ficar sem fazer o Applied, né? Se não tivesse que fazer as missões do Applied Eu nem ia fazer ele, tá ligado? Como tem que fazer as conquistas do Applied, véi Então vamos fazer Vamos ficar com ele Eu vou fazer o Applied Energística Só pra fazer as conquistas E depois eu vou guardar ele? Não Aí a gente aposenta esse sisteminha aqui O Simple Storage Network Que é muito bom, viu galera? Se vocês não sabem mexer com o Applied Energística E quer um sisteminha de distribuição de itens De craft e tudo certinho Peguem esse mod aqui Porque é muito bom, tá? Ele é muito simples Não gasta energia Tranquilo Ah, beleza Vamos lá O que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa Eu quero mexer com o Flux Eu quero parar com aquela energia chata ali E a gente vai começar a mexer com esse cara aqui A gente tem que fazer Vamos lá Vamos lá Como a gente tem que fazer? É colocar um pouco de Redstone pra cozinhar Vamos lá Eu nunca mexi com esse mod, tá? Já vou deixar claro pra vocês Que eu nunca mexi com esse mod Então se eu no bar Desculpa 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 Esse cara aqui Dois dele Certo E a gente vai levar ele pra cá Vai colocar ele aqui no meio Ele vai gerar energia É, vamos colocar ele aqui mesmo E aí a gente vai pegar uma muda De... De árvore Ó, galera Coloquei todas as mudas de árvore pra cá Tá? Do outro lado Tá onde estavam aquelas máquinas pretas Pra vocês identificarem Elas estavam... Onde estavam essas máquinas aqui Essas máquinas aqui subiu E elas estão embaixo delas Ó Elas estão ali, ó Tá vendo? Eu trouxe todas elas pra cá Aqui são árvores que não precisa de craft, tá? Quer dizer, tipo assim O diamante precisa só colocar todas elas no grind e fazer Não precisa de craft pra fazer isso, tá ligado? Resininha Certo E a gente vai fazer essa árvore de Netherrack Eu vou explicar pra vocês qual é Pronto Temos uma árvore de Netherrack Aqui E aí a gente vai fazer os quatro aqui, ó Porque é o seguinte Madeira E stick Ele vai mandar pro gerador de energia E vai queimar esses caras aí E isso aqui ele vai guardar Vai simplesmente guardar dentro da pasta Não tem lugar pra mandar isso aqui ainda não Beleza Fizemos aqui os dois Vamos pegar um item também Induct E servo Talvez Tem que ter um servo Reinforço de servo Vou pegar esse reinforço aqui Vamos lá ver se tá certo Isso aqui Ahn Aqui 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 Falta um gerador Falta um gerador Vai pra lá Vai pra lá Venha pra cá não É galera Parece que essa máquina aqui Ela não retira Ela não dá pra tirar dela Por baixo Tá ligado? Parece que é isso Bom Eu acho que essa máquina aqui Galera Não aceita É Vamos ver Não aceita por baixo Vamos ver Bom Aparentemente deu certo Beleza Beleza galera Já deixei tudo automatizado aqui Certo Já coloquei os dois últimos que faltam ali A gente só tá esperando Ficar prontos os cabos Pra conectar aqui Colocar a conexão aqui Certo E aí Já Elvis Mano Já era A gente vai ter todos os itens que a gente precisa Mas que não tem como conseguir com árvores Tá E aquela árvorezinha ali A gente vai dar um upgrade nela Pra ela gerar Muita madeira E muita Apesar que não precisa Porque os itens que estão aí A gente não usa tanto assim Não são itens tão necessários Os necessários Os itens que a gente usa muito Mas muito mesmo São essas árvores que estão aqui Essas árvores que estão aqui A gente vai usar muito Tá ligado? Agora casa ali não E vamos ali ver se saiu aqui a Redstone Saiu aqui o Flux Obsidian Vamos mexer com o Flux Vamos entrar numa Numa transmissão de energia diferenciada Certo Tudo isso precisa de bloco de Flux Precisa de Flux Core Beleza galera Tocou tudo aqui Que precisava aqui ó Flux Point Flux Controller E Basic Flux Storage Vamos ver se a gente consegue fazer Falta só o Onde falta só o plug Ok Beleza Vamos ver Vamos ver Eu nunca mexi com esse mod Lembrando disso Deixa eu tirar essa tocha daqui Beleza galera Vamos aqui ó Vamos colocar aqui o Flux Controller Transfer Certo A gente vai tirar esse Transfer Limit Pode ou bota 9999 ou tira A gente vai criar aqui uma Network Certo? Vamos colocar o nome dela aqui de Energia Certo? Vamos deixar uma cor vermelha É uma cor de energia Tá ligado? Uma cor boa pra energia A gente saber que tá passando Certo? Criamos Energia Selecionado Flux Controller Beleza Ativar tudo Tá Agora vamos colocar aqui Esse Storage Ele é uma Uma bateriazinha De boa Tá ligado? Como que pode se dizer? Uma bateria Uma bateria simples Olha lá Já tá conectado na rede Tudo rede sem fio Aqui Eu acho que todos esses cabos Estão conectados Todos esses caras Estão conectados Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar Pra cá E Vamos ver Se não funcionar com esse cabo A gente vai ter que trocar pro lead Ou pro cabo do Do Termal Certo? E aqui A gente vai colocar Ó Deixa eu apertar aqui no flux Aqui ó Pra adicionar energia Na flux network E aqui Pra remover energia A partir da flux network Então o point É onde vai puxar energia E o plug É onde vai colocar energia Certo? Deixa eu pegar Esse cara Aqui Tirar daqui Tá só aqui E aqui a gente vai Escolher a energia Certo? Olha que legal Caraca Que da hora Nossa Da hora demais É isso Pronto Tá conectado A gente tem energia já Esse cara aqui Tá puxando energia De todos eles Pra jogar ali Pra baixo Passar esse lead Vamos ver se vai dar certo E aí a gente Refigura aquela Reconfigura Aquela Outra network Aqui acho que é o fim Né? Não chegar no bloco Branco acaba Né? Isso E aqui É o outro negócio De energia Que a gente vai ter que tirar Eu vou cortar Só esse aqui Só Pra Pra saber Não vou deixar assim Ó Pra saber que é aqui Que tem que cortar E aqui é o outro A gente corta Até chegar no branco No branco Vamos colocar Lead mesmo Eu acho que não tem Importância não Eu acho que O jogo O jogo identifica com o cabo de energia Eu acho Vamos lá Depois a gente coloca a hardnet Que é mais Sinistro Ó Ó Passar primeiro Né? Hum Isso E aqui a gente vai colocar Um point Certo? Vamos escolher Nossa network E é isso aí Tirar o limite Não tá passando Será? A energia nem baixa Eu acho que tá certo A energia nem baixa Mano Você tá louco Cara A energia é muito sinistra Que a gente fez ali Cara Ups Aqueles exageradores ali Nossa São muito loucos Cara Certo galera A gente tem que fazer O cobblestone circuit Certo? Deixa eu ver Se tem como fazer O scribble Scriber 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 Depois a gente faz Uma automatização Dele Pra conseguir as plaquinhas Agora A gente precisa Desses cobblestone circuit Printed Esse logic Esse outro aqui Certo Agora sim Agora vamos fazer Nossos Cobblestone A gente leva ele O que eu mostrei No circuito Molde A gente leva ele Pra fazer Todos os outros Dá um banho De ferro Bottle nele De steel De iron De boa De boa Tranquilo Temos aqui um Então precisa de quatro Pra gente fazer os moldes Então tá Então vamos precisar De um 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 bloco De iron Beleza Deixa eu Fechar Fechadinho Aqui né Bocuzinho De iron E aí a gente Vai colocar Na onde Isso Na mesa E aí vai Banhar aí Fazer nosso Primeiro Mod Molde Pra fazer As coisas Do aparte Da hora Muito louco Ah tá aqui Ai não precisa Fazer vários É só um Nossa Que burro É só um Ele é só A forma Só Aí galera Saiu aqui um bloquinho Vamos aqui Ligar Certo Bom galera Agora que a gente já tem As quatro plaquinhas Vamos ver se a gente consegue Automatizar isso aqui De uma forma Que a gente consiga Fazer Os scribbles Mais rápido A gente vai fazer Esse esquema Aqui Por enquanto Só pra gente fazer Um scribble Rapidinho Tá ligado Depois a gente vai melhorar Lógico Depois a gente vai Pro Pegar Esse daqui Cadê Slide Deixa eu Escrever Scribble Mesmo Que já vai aparecer Scribble Depois a gente vai pegar Esse automático Aqui ó Tá Mas por enquanto Vamos fazer Umas coisinhas Vamos fazer Uma coisinha Diferente Vamos ver se a gente tem Um chatzinho Traz que coloca Galera Beleza Ó A gente vai colocar Esse scribble Aqui Certo Vamos colocar Um baúzinho Aqui E esse baú Aqui Tá bom Aham Aqui a gente vai colocar O cara que vai mexer com Vamos ver O ouro Que acho que é esse daqui Certo E aqui a gente vai colocar Esse cara aqui Que vai mexer com Gold Beleza E aqui a gente vai colocar Pra tirar Aí Tranquilo e calmo Certo E a gente vai colocar Se a gente precisar Mexer com esses caras A gente vai poder É Enquanto não faz O O outro Né Aí agora A gente vai pegando O que a gente precisa Tá ligado Ligou ele Pro trás Colocou Só tenho uma dúvida Cara Eu acho que se eu colocar Aqui ó Vai pro meio Não vai Uhum Então a gente tem que tomar Cuidado com a posição Que a gente coloca Deixa eu ver se colocar aqui Se colocar aqui Ele vai sempre pra cima Aqui vai ser sempre Embaixo Né Então é só fazer isso aqui Ó E aí ele vai ficar Fazendo pra nós aí O de ouro Exatamente Deixa processar o de ouro A gente vem E faz os outros Eu não vou fazer essa máquina Aqui pra todo mundo Não Só esse daqui Já tá bom Já Certo Beleza E aí tem essa máquina Aqui Que é provisória Que tá feia Para um diabo Mas A gente pode fazer com o Crater Ou alguma coisa assim Depois a gente vai fazer Usando o próprio Applied Energistic O próprio Applied Energistic Com aquele Ele vai puxar um fio só Ele vai puxar um fio só Para um scribble Automático A gente puxa um fio para o scribble automático E pronto Configura ele lá E aí a gente põe Tipo Um Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E todos eles com as receitas automáticas Tá ligado E aí coloca as interfaces E pronto É isso aí Agora a gente tira esse Pega esse aqui também Pega esse aqui também 40 Agora a gente coloca esse cara aqui E esse aqui Entendeu Beleza Agora a gente vai fazer os painéis Vamos ver se a gente já tem alguma coisa aqui para o painel Finalmente A gente vai ter nosso Craft Terminal A gente vai colocar Vai puxar Nossa Olha como tá lagado Cara Meu Deus Esses scribbles aí Vou desligar isso aí Urgente Vem Meu amigo Tá muito lagado Cara Não tá Vindo por causa da luz Né Pronto Exatamente assim A gente vai posicionar Os três aqui assim Dessa forma Puxar aqui E aí a gente vai fazer os outros painéis Esse aqui como que é Aqui ele tá Ele é o Craft Terminal Beleza Perfeito A gente vai fazer O interface E o último É o que faz as receitas Né Esse aqui O Pattern Terminal São os três mais importantes Tá ligado Esses caras aqui São os três mais importantes O resto é de boa Aqui a gente vai colocar Uns painéis Galera Pra fechar isso aqui Eu não tô achando Os painéis Entendeu Vou colocar uns painelzinhos aqui E beleza Agora esse cara aqui Pode ser Finalizado Sai daí Não precisa mais dele Tirar esse lag Horrível Que tá dando Yes Deu certo Temos o Apply de Energística Galera Boa 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 Esses caras aqui Eu vou quebrar tudo Vai quebrar tudo isso aqui Não vai precisar de mais nada Disso aqui Certo Se precisar A gente liga de novo Mas não vai precisar não A gente vai usar esse cara aqui Inclusive Eu acho que eu vou Trazer ele um pouquinho Pro canto Pra ele sair do meio Colocar ele aqui No cantinho Aqui assim Mas enfim É só a gente que vai andar aqui Mesmo Tá tranquilo Certo galera Aí finalizei Agora sim Então é isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente finalizou Até que enfim O Apply de Energística Agora a gente tem que só transferir os vizinhos pra ali Fazer uns MK maior E já era Beleza Aí Aqui eu vou colocar uns painéis Vai ficar da hora Vai ficar tipo umas mesas de craft Tá ligado Vai ficar show galera E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Clica no gostei Galera Muito importante Certo Dá uma parecida lá Nas lives Lá na StreamCraft De terça a sexta Sete horas da noite Certo E é nóis Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau